Cântico Bipolar Poderia contar-te uma por uma as pérolas do meu martírio E o alívio das plumas negras no meu corpo de cetim Encantamento da paixão que derramaste entre os meus lidos Se esta alegoria entre o riso e o desespero Não fosse o palco das minhas diversões Mas eu talvez seja o segredo do desejo Correndo vícios pela madrugada Contemplando as arestas do devaneio Entre a alegria mais pura Nos olhos das crianças mais tristes E de todos os cânticos que derramaste entre os meus lábios Entre vênus e as minhas sófregas coxas Prenhos de silêncio e de ti Poderei amorder-te num lápice de paixão ou de embriaguez Entre o condão desta agonia E sorrir-te como a mais vela criança Ao entardecer dos sentidos Na brisa da planície Ou na rasgada paz do voo do condor Ou poderia cuspir-te no rosto a indignação do povo Escorraçar-te como qualquer verme em meu corpo Poderia ainda dançar nua ao vento Abraçando o tempo Percorrer milhas Cantar todas as melodias Osar todas as ousadias Rasgar-me por inteira Perante a tua cobardia E gritá-la no cúmulo do mais alto monte Mas não Tudo isto é vão Na vida onde estou sentada Observando as imagens As minhas bipolarizadas imagens E as outras Posso somente olhar Enquanto vou percorrendo as milhas Que só eu consigo ultrapassar Definindo Cantando Gritando Sorrindo Dançando Permitindo-me por vezes esperar Para simplesmente ainda conseguir chorar